Bem-vindos! Hoje com dicas sensacionais pra você, fica até o final do vídeo que tem várias dicas dentro desse vídeo aqui Então fica até o final do vídeo e me conta qual que você gostou mais A primeira é pra você fazer aí um desinfetante caseiro, ou melhor, tá sem desinfetante e quer perfumar a tua casa? É simples, gente! Vou te ensinar a preparar uma misturinha pra passar o pano no chão que vai deixar a tua casa perfumada 24 horas É ótimo pra colocar no banheiro, viu? Primeira coisa, água, como sempre, e você vai precisar também de detergente, detergente à vontade Para dois litros de água, geralmente uma colher de detergente para cada litro, tá bom? Mas aí fica a seu critério Eu gosto de colocar o vinagre também, até porque essa misturinha, gente, vai ser jogada no banheiro E então no banheiro, aproveitando que já vai lavar, né? Então eu gosto de deixar perfumadinho, coloca aí uma colher de vinagre E também coloca aí uma colher de acetona, que é pra ficar tudo bem limpinho, tá? Pode substituir a acetona pela água oxigenada Nesse caso você pode utilizar a cremosa sem problema Qualquer volume aí você pode colocar Agora vem aí o nosso segredinho Isso aqui, gente, é eucalipto Eucalipto, pelo menos aqui na minha região, é super fácil de encontrar Tem bastante pé, onde eu saio, saio catando eucalipto Pra fazer essa receitinha E é importante que você use água morna, tá bom? Porque aí o cheiro vai ficar bem potente, bem potencializado Vocês viram que eu amassei pra poder sair bem mais o cheiro Vocês podem retirar na hora que estiver utilizando, mas aí eu gosto de deixar E o cheirinho do eucalipto vai ficar na casa toda Além de estar limpando e perfumando ao mesmo tempo Como eu falei, isso aqui pro banheiro é sensacional É muito bom isso aqui Fica um cheirinho incrível E o bom é que é bem duradouro, esse cheiro pode ser usado na casa toda A segunda receita é pra você que não sabe o que fazer pra limpar embaixo da cama Pra limpar também embaixo dos armários Essa é uma forma bem fácil de você limpar Basta você enrolar um papel higiênico aí no teu rodo Você pode também firmar ele Sabe com aquela fita adesiva? Aquela fita transparente? A gente chama fita de PVC, né? Vocês podem estar colando as pontinhas, tá bom? E fica até mais fácil, que não vai ficar soltando E aí você pode limpar embaixo da cama, embaixo dos armários Sem problema, vai sair na maior facilidade Toda a poeira, cabelo E ainda vai sair toda a sujeira Que é difícil de tirar no dia a dia Só com a vassoura aí, né? Uma dica é você fazer isso com rodo, tá bom? E sair puxando dessa forma aí Como eu falei, vocês podem utilizar uma fita adesiva Aquela fita pode ser a branca, né? A transparente melhor, né? E vai colando as pontinhas Que aí não come risco de ficar saindo Agora, se você não quer usar o papel Não quer usar a fita Uma coisa bem mais prática É você usar um saco Esses saquinhos aí que você compra Que vem frutas, né? Você coloca as frutas nos supermercados Você faz isso Aí você amarra em cima Aí você vai utilizar a fita também Pra poder amarrar Ou amarra com a própria A própria embalagem Com o próprio saquinho, tá? O bom da fita, gente É que não vai soltar, tá? Como eu amarrei aí E não utilizei a fita Acabou soltando Mas assim você vai retirar Você vai conseguir remover Toda a sujeira Debaixo da cama Debaixo dos armários, né? Da área mais difícil De se limpar Você vai conseguir remover Fazendo dessa forma Que eu estou mostrando pra vocês Agora me conta Qual das três dicas Que você mais gostou O desinfetante A do papel higiênico A do saco no rodo Aposto que essa do saco no rodo Você lembra Porque eu já dei essa dica Aqui no canal E muita gente gostou Agora me conta Olha, o bom é que sai Tudo que é cabelo Que ia ficar na vassoura Sai aí E você não vai ter que ficar Retirando cabelo de vassoura Que é chato isso Pelo menos eu não gosto Vou ficando por aqui Mas não esquece de me contar Deixa um joinha nesse vídeo E eu aguardo vocês Nos comentários Até o próximo vídeo